Encontrei Encontrei Qual será? Foi você quem me achou Tão real Meus sonhos são verdades com você E quando a escuridão passar Eu vejo uma luz brilhar Das nuvens que platinam o céu Nesse lugar que se desfaz Dos meus desejos corro atrás O teu sorriso é o meu guia Nosso encontro fez um florescer Entre tantas pedras no caminho Do seu lado posso conhecer A beleza que o mundo escondeu Agora eu sei que Não dá mais para disfarçar Seu amor Seu calor Me dão forças Para ir além Não vou fugir Mesmo que a dor me impeça de ficar de pé Não vou dizer Adeus